Elsa! Almoço! Que fracasso! Não temos nada além de um caroço de maçã pra comer! Mãe! Elsa tá com tanta fome! Mamãe pergunta, você tem dinheiro? Já volto! Ah, pensei que aquela lanchonete ao lado tava contratando! Pobre Elsa! Mas o que você vai fazer? Temos que ganhar nosso dinheiro de alguma forma! Ninguém pega os panfletos da Elsa! Nossa! Que grosso! Eu me demito! Vamos limpar alguns carros? Ouvi dizer que você pode ganhar umas gorjetas boas! Esfrega bem! E... prontinho! Pagamento! Dona, você tá doida? O que agora? Elsa, relaxa um pouco! E então? Alguém doou uma grana preta! Caraca! Ganhamos muito dinheiro! Vamos dar um passeio? E aí, vocês duas! Prontas pro almoço mais chique de todos os tempos? Tudo é fácil quando a sua mãe é ricaça! Ah, Carrie? Isso é pra lavar as mãos! Ah, sim! E agora a nossa refeição principal! Voilá! Ostras! Aposto que essa amiga nunca viu nada assim em sua vida! Caraca! Só copia, mamãe! É só colocar um limãozinho... E depois disso sugar! É fácil assim, hein? Belezinha! Vai lá, amiga! Hi! Slurp! Ah! Ah! Acho que comida de rico se aprende a gostar! Ei, Carrie! Uau! O banheiro da mamãe é incrível! Perfume chique! Cada esguicho custa cem dólares! Mas, quer? Prefere bom ar! Uou! Essa água é... Ouro puro! Ora, que tal uma ideia? Vamos vender essa água! Ouro é ouro! Ah, sim! Kate? Essa é a sua... Banheira? Caraca! Esse é um nível diferente de pobreza! Vamos só se lavar e sair daqui! Aham! 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 Sem água? Você tá zoando? Sujeira! As coisas não podem piorar, podem? Ah! Falei cedo demais! Eu não quero saber o que é essa coisa amarela! Vamos sair daqui, Kate! Ui! É hora de dar um mergulho! Vá em frente e divirta-se! Não fique nervosa! Sem chance de afundar nessas boias! Mas ela ainda não vai! Você tem que entender! Ela nunca teve a chance de nadar em uma piscina antes! Tá bom! Mãe! Tô conseguindo! Tá mesmo, querida! Obrigada, Jerry! Aham! Senhoritas! Vocês têm que esperar! Ah! A fila é tão longa! Mamãe tá chocada com o fato da lei estar na fila! Quando você é rica como a mamãe, não existe espera! Venha! Nossa! Que sim, educação! Ah! Vamos lá! Sua pipoca te aguarda! Uou! Agora isso sim é especial! Aproveite, doce menina! Todas as guloseimas que você poderia desejar! Essa nova vida é doce como uma balinha! Tudo graças à mamãe! Será que não dá pra me adotar também? De qualquer forma, aproveitem o filme vocês duas! Lá vem o resto das meninas! Elas tão totalmente prontas pro show começar! A grande premiere começa agora! Todo mundo tá tão animado! Nossa! Essa pipoca parece boa! Leila tá só mandando pra dentro! Não posso culpar ela! Hora de comer algumas batatinhas! Ih, economiza espaço pra janta! Um restaurante cinco estrelas aguarda após o filme! Mãe, você é a melhor das melhores! Ah! Tão recheado! Uma soneca revigorante? Oh! Coloque em pausa! O filme inteiro? Sim! Então a princesinha da mamãe pode fechar os olhos e não perder um segundo! Todos são instruídos a sair do cinema! E aqui as atrizes literalmente saem do filme pra colocar alheios na cama! Oh! Minha! Nossa! Incrível! Que chato! Ah! Eu sei o que você tá pensando, mas... Acho que não devíamos mexer no cofre da mamãe! Tarde demais! Nossa! Isso é muito! Dinheiro! Vivo! Vamos lá! Mas a questão é que a Carrie não tá planejando comprar nada! Ela só tá... Fazendo artesanato com as economias da vida da mamãe? Alguém me segure! Se eu passar o meu tempo brincando com dinheiro, eu me dei bem na vida! Ha! Bem, aproveite, Care! Ei! Entediada também? Acho que a mamãe tem a solução! Bem, o que é? Doces e... Uma fita métrica? Ah! Você vai ter que explicar! Tá vendo? Vamos usar essa fita como um escorregador! O jogo é... Kate e Cat tem que pegar os doces! Acabou? O que agora? Ah! É! Mega doce! Espera! Eu não acho que a Kate consegue... Me pegar! Isso! Ah! Ei! Sem ressentimentos! Ei! Bim! Hã? Ai, cara! É o dele! Ele é popular e rico! Mas a mina tá se fazendo de difícil! Hahahaha! Olha! Oi, Beth! Tá com fome? Hã! Ela ouviu o telefone! Massarinho! Você é meu! É só o toque... Ah, quer saber? Vamos deixar rolar! Amina, acho que você tem algo muito estranho em suas mãos aqui! Hã! Peguei! Hã! O quê? Como você fez isso? Ah, é isso! Agora você vai ver! Hora da coca! Uh! O que é esse celular mágico? Beth! Olha o que você fez! E não! Nada de frango pra você! Faca só esse vídeo hilário! Ih, o celular da Leila morre! Sem problemas! Ela só pega um novo? Você acredita nisso, Elsa? Ela nem tem carregador? Nem ligo! Dá uma olhada nisso! Elsa? Elsa também tem um celular! Ela vai pra galera popular mostrar seu vídeo engraçado! Tão descarregado! Que seja! Elsa jogou seu único celular na rua! Só pra impressionar a turma rica? Mas você deixou alguém muito feliz! Ok, tchau meninas! Corre! Me devolve! Por favor, senhor! Ai, 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 ai! Não tenho nada a dizer! Uh, a mina tá online! Isso! Hora do almoço! Chop, chop! Não, Beth! Isso obviamente não é pra você! Caraca! Nada pra Beth? Sério? A mina consegue tudo que ela quer, né? Yups! Beth, precisamos almoçar também! Pense, pense, pense! Oh! Beth pega uma... Comida de cachorro e leite? Eu não acho que ela sabia que era pra cachorro! Ai, eu não consigo ver isso! Não! Faça isso! Isso realmente não é uma surpresa agradável pra essas papilas gustativas! Lopes! Com certeza não é! Mas ei, tá online! Que sêmen! Que nojo! Hã? Cachorrinho? Esse dia tá ficando cada vez mais estranho! Hã? Ok! Quem é uma boa menina? Vai pegar! Viu? Boa menina! De novo, de novo, de novo! Ah, cara! Você não devia comer comida de cachorro! Tá, tá! Um carinho! Obrigada por assistir, pessoal! Novos vídeos saem o tempo todo! Então não esqueça de se inscrever e apertar o sininho! Ok! Até mais!